Não há uma garantia de que o Cudê vai ficar, mas o mercado já tá fervendo aí em termos de especulação. Ó o Luiz Henrique invadindo uma área, girando, buscando um companheiro melhor posicionado. A defesa cortou, briga por ali o Bruno Henrique. Levou a vantagem. Abertura lá pelo lado do campo, ó. Pintou, cruzamento, subiu aqui pra desviar o Eduardo, a defesa corta mal, sobrou no Marlon Freitas, arrisca pra cima do Arangues. Ele posicionado na área ali pra entrar no vazio, Maurício, Bruno Henrique, bola, enfiada de bola pra Bustos, ele rolou no meio, tira a defesa. Apareceu Felipe Sampaio na intervenção. Vamos pra 12, lá vem cobrança de escanteio, toque do Cuesta, Rocher pra fazer a defesa. Disputou a última Libertadores comandando o Bisporte em Cristal do Peru e vai voltar Libertadores com o Botafogo em 24. Cruzamento pra área, Ener Valencia dominou, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do cara que lá dentro da área resolve, Ener Valencia pro Internacional! Boa jogada, espaço aberto, pra descida, do Maurício, tabelou com o Arangues, pra ele, Valencia drible, travado, sobrou, atenção, Alan Patrick! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É que o time inteiro correu pra cima da Inês Bak, da Neus Inês Bak, vamos rever o lance. Sai toda a jogada, a tabela, a sobra, o Alan Patrick domina. É que o time inteiro correu pra cima da Inês Bak, da Neus Inês Bak, vamos rever o lance. Sai toda a jogada, a tabela, a sobra, o Alan Patrick domina. A gente tem a imagem do Alan Patrick olhando, o Arthur também. Insisto, Jader, nenhuma reação dos jogadores do Botafogo. Então o Inter também não entendeu muito bem a marcação desse lance aí. É. Pegou a gente de surpresa, confesso aqui no começo. Olha o Luiz Henrique, recebeu pra empatar, não vale. Precisando o impedimento. Estão trabalhando, né? Estão trabalhando os assistentes, e se não há o que contestar, impedido Luiz Henrique. Uma atualizada, quentinha, saindo do forno. Maurício dominou, bateu pra fora! Olha o tapa do Maurício, que bola pro Bruno Henrique, do Bruno pro Pedro Henrique. O caminho tá aberto, ele acelera, invadiu a área pela direita, vai pra linha de fundo, rolou atrás. Corta a defesa, insiste o Internacional com bustos, esqueceu da bola. Danilo Barbosa. Vamos ver um pouco mais de velocidade do Botafogo também. Lançamento, Rocher saiu da área. E Rocher! E é um resultado que vai deixando o Grêmio com o vice-campeonato brasileiro. Desce o Inter! Na frente, Gabriel! Bateu e a bola desviou! E depois partiu pra fazer a sua carreira lá no exterior. Ó o cruzamento lá pra dentro da área. René acaba dando uma casquinha nela. Ablon! Disparou o cruzamento, o toque de cabeça! GOOOOOOOL! 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 Olha ele aí! Janderson pro Botafogo! No começo do segundo tempo. Carlos Alberto, entregando pra Márcio. Levantou o Pedro Henrique. A bola passa por ele. Quatro jogadas da etapa final. Um para o Inter, um para o Botafogo. René, devolução aqui no Pedro Henrique. Escola de cabeça. Gabriel cruza pra dentro da área. Lampatric dominou, girou, bateu! GOOOOOOOL! De Alan Patrick Pro internacional De um jogador que fez toda a diferença Ao longo do ano Com qualidade, com categoria Com o carinho com que ele trata a bola Não foi diferente Para dominar e ter a chance de marcar E aqui em território nacional Se especulou também uma possibilidade De investida do Corinthians Também com troca de comando Uma nova direção Acelera, Pedro Henrique Vai partir o Gabriel junto com ele Pedro Henrique invadiu a área, bateu GOOOOOOOL E ligou o modo turbo O Botafogo ainda não se refez do segundo gol que levou Pedro Henrique Na velocidade pura Dominou Correu Invadiu a área Deu uma olhadinha para o goleiro Disparou De pé direito no cantinho Ao sete no segundo tempo Ampliando Torcedor do Winter está de pé Torcedor do Winter quer mais Olha a cobrança de escanteio Bola aberta Desvio Rochei mergulhou para fazer a defesa A cabeçada foi do Janderson O grande artilheiro Do Campeonato Brasileiro De 2023 Aí a bola dentro da área Vem o desvio do Vitor Sá Quer ficar por dentro de tudo sobre o seu time? Então acessa lá GE.globo.zap E entra nos canais do GE no Whatsapp Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco, Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, Galo, Cruzeiro, Intergrame Tá tudo lá E é claro que tem muita imagem e meme para mandar para os seus amigos e zoar os rivais A roupa A roupa era só para chamar sua atenção até o final do vídeo